A Secretária Municipal de Saúde, aqui de Curitiba, participou hoje de uma audiência pública na Câmara Municipal. Ela fez um balanço do setor em 2018 e anunciou a realização de mutirões de atendimento nas unidades. Isso enquanto os novos médicos não assumirem as funções. 1 bilhão 768 milhões de reais. Com o maior orçamento já aplicado em saúde, segundo a Secretária Municipal, foi possível ampliar e melhorar o atendimento nas 9 UPAs, 111 unidades básicas, 12 CAPs, 2 hospitais, no laboratório, além do SAMU. Na prestação de contas feita durante a audiência pública na Câmara, Márcio Solac também falou dos desafios, como a redução do número de atendimentos aos usuários dos outros municípios aqui na capital. Hoje o índice chega a 39%. Mesmo assim, os resultados foram bem positivos. Os números todos melhoraram, ampliamos o atendimento odontológico, enfermagem, o aplicativo Saúde Já é um sucesso. Diminuindo a mortalidade, enquanto que outros municípios, outros estados estão aumentando. Está com um resultado excelente. Os nossos investimentos do ano passado para cá, nós conseguimos aumentar. Os vereadores de oposição questionaram o funcionamento do aplicativo Saúde Já. O instrumento, que receberá a quarta versão em março, tem dificultado o agendamento das consultas, principalmente para idosos. Os idosos têm muitas dificuldades em relação às redes sociais. Temos sim esse déficit. E a gente está avaliando também o investimento que está sendo feito e o resultado desse trabalho, que é enfermeiros que atende. A secretária também teve que explicar por que os usuários de algumas unidades de saúde ainda precisam levantar de madrugada, ficar na fila, para conseguir marcar uma consulta. Ela disse que o motivo é a falta de profissionais, já que muitos estão se aposentando. Mas que o prefeito Rafael Greca autorizou o chamamento de enfermeiros, técnicos e médicos. O problema é que isso deve demorar no mínimo 40 dias. E para agilizar esse atendimento, serão realizados mutirões aos sábados. O prefeito falou aqui na abertura dos trabalhos que vai mandar chamar todos os concursados médicos para que a gente não tenha falha nas unidades, nas UPAs, que tenha sempre os profissionais prontos para atender a nossa comunidade. Bom, muito importante a prestação de contas, por um lado, e também que esses mutirões venham e logo, ou seja, que as datas sejam divulgadas para que a população possa se programar. Porque a realidade é essa que a gente viu aí, né? As pessoas muitas vezes têm dificuldades em conseguir as consultas. Então é importante que tenha esse olhar, principalmente com a saúde, que é algo essencial aí para a população.